Salvo não me engano já peguei um aqui, aquele meu vídeo do palmetal é o primeiro que eu pego aqui, foi o maior Medi, acho que é do 43 Não vale o nosso casatão aí né, vamos passar reto? Bora Bora, joga naquele mato ali Eita Tu viu véi? Esse viado não foi na minha isso? Tô filmando, vai que eu tô filmando Caralho Tesouroi Grande esse aí hein, vai dar uns 45, 50 Olha só Pô 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 Eita véi Pô 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 Agora eu vou matar o ponto Peguei Esse aí que é o jerkbait, né? Parou Suspende, né? Pegou Pegou Vai pula, vai pula Vai pula Pegou 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 Escapou Pegou 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 Pegou